Fala galera, beleza? Então vamos para mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como preparar a sua campanha, a sua primeira campanha de conversão com o material que o produtor fornece, com o material que você vai encontrar aqui dentro da 7Play Academy. Então vou mostrar para vocês a forma mais rápida que está dando certo, que você vai conseguir subir a sua primeira campanha de anúncio através do material que a gente disponibiliza para vocês. Então agora vamos preparar e salvar todo o material que a gente precisa para a gente subir a nossa primeira campanha de anúncio. Então o primeiro passo que vocês precisam fazer é entrar na 7Play Academy, então loga aí na 7Play Academy, beleza? Vocês vão ver aqui nessa aba de vitrine, então aqui em vitrine vai estar os produtos. E o produto que a gente está usando como referência para subir a nossa campanha é o Plano Belo. Então vamos clicar aqui em saiba mais. Lembrando que esse produto é um produto muito diferenciado, totalmente diferente do que a gente está vendo da maioria dos produtos do mercado. Então a Mari já mostrou para vocês como que funciona, como que é o produto, beleza? Então aqui mostra a estimativa média de lucro que você tem, então isso aqui é excelente para quem trabalha com... vocês vão começar a fazer tráfego, coloquem metas diárias para vocês começarem a performar e olha a diferença que faz, 3 vendas por dia, olha os faturamentos que vocês conseguem, 6.500 reais. Então vocês vão ver que é muito vantajoso entrar nesse mercado, então você pode ter ganhos aí que você nunca imaginou ter. Então apenas 20 vendas por dia, 43.700 reais no final do mês você vai ter de faturamento, beleza? Então aqui tem uma estimativa que fala sobre o produto, aqui tem o domínio do produto, a Mari já mostrou para vocês. E agora o segundo passo que vocês vão fazer aqui dentro dessa aba é clicar aqui em solicitar a afiliação, beleza? Então vocês vão clicar aqui, está até aberto aqui já. Então vai abrir essa aba aqui, você foi convidado pelo plano Bela 7Play e se tornar afiliado. Então você só vai clicar aqui em promover esse produto, beleza? Vamos clicar em sim. Então pronto, você vai solicitar a afiliação de vocês. Acredito que vocês até já solicitaram na aula que a Mari explica, mas quem não solicitou, solicita aí. E aí a gente vai estar aprovando a nossa gerência, vai estar aprovando a afiliação caso você esteja cadastrado na 7Play Academy, lembre disso. A gente só aprova a afiliação dos afiliados que estão cadastrados na 7Play Academy. Então é importante que você crie com o mesmo e-mail da 7Play Academy, beleza? Então solicitou a afiliação, agora vamos para o segundo passo, que é vir aqui em link do material. E é aqui que a gente vai pegar tudo o que a gente precisa para subir a nossa campanha. Então vamos clicar aqui. Aqui tem várias informações, a Mari mostrou para vocês. Então agora vamos clicar aqui em Facebook que eu vou mostrar exatamente como vocês vão subir uma campanha de anúncio usando a estrutura do produtor da forma mais rápida e eficaz possível. Beleza? E agora vamos vir aqui em copy. Então vamos baixar esse arquivo aqui. Beleza? Clica aqui em baixar, download direto. Então baixa o arquivo, já deixa ele no jeito aí que a gente vai pegar algumas copies dentro desse arquivo. Vamos voltar aqui em Facebook. Agora vamos vir aqui em imagens. Então aqui tem vários criativos de anúncio. Então um criativo de anúncio que funcionou muito bem é esse. Copy curta, anúncio agressivo. Uma palavra clara que já deixa claro do que se trata o produto. Então é um modelo de anúncio que funciona muito bem. A pessoa tem que olhar seu anúncio, ele tem que ser rápido e que ela entenda na hora o que é. E que gere curiosidade. Beleza? Então tem que gerar o gatilho de curiosidade, atenção e ao mesmo tempo mostrar, tocar na dor ali que a pessoa tem. Beleza? Então esse criativo aqui é um ótimo criativo que a gente usou. Tem várias outras imagens aqui. E lembrando pessoal, quando vocês forem começar a promover não recomendo de verdade, para vocês não terem problema utilizar as mesmas imagens que estão aqui. Por quê? Muitos afiliados vão estar utilizando as mesmas imagens. Então tem um grande risco de vocês pegarem e essas imagens já estarem, já terem sido marcadas pelo Facebook porque muita gente anunciando e aí caso a conta tenha sido bloqueada, vai ser bloqueada, então a imagem vai acabar sendo marcada. Então eu recomendo que vocês utilizem apenas como referência. Então aqui dentro a referência é muito boa. É só vocês mapearem aqui quais são os pontos em comum. Imagens de desenho, vocês estão vendo que é tipo desenho, não são imagens reais. Imagens de desenho a gente está conseguindo trabalhar de uma forma bem melhor. Por exemplo, uma imagem dessa aqui, desse modelo, sem ser em formato de desenho, não iria aprovar jamais. Nunca que aprovava dentro do Facebook. Beleza? Imagens de antes e depois, igual essas imagens aqui, é como se fosse imagens de antes e depois, mas aprova porque é formato de desenho. Beleza? Então, acreditem que é para o bem de vocês. Então usem como referência e criem imagens parecidas. Às vezes você pode até pegar, por exemplo, essa imagem, você pode até pegar esse pedaço, mantém ele aqui e muda aqui o da esquerda, entendeu? Usa a criatividade de vocês e coloca uma imagem diferente. Então faz variações de imagens para o Facebook entender que é uma nova imagem. Beleza? Mas agora eu vou subir com essa imagem aqui. Vamos ver essa. Eu vou subir com essa aqui. E também eu vou criar outra imagem aqui só para vocês verem como referência para vocês. lembrando que eu vou subir com essas aqui porque não tem afiliado ainda promovendo. Beleza? Então, como não tem afiliado promovendo utilizando essas imagens que a gente já validou, então a chance é pequena da imagem ter sido marcada. Beleza? Então só para vocês entenderem por que não utilizar essas mesmas imagens para vocês evitarem ter algum tipo de bloqueio. Beleza? Então vamos lá. Vou editar uma imagem aqui bem rápido só para vocês terem uma noção. Então, pessoal, bem rápido aqui. Eu gosto de editar imagens nesse site aqui. É um site online mesmo. É bom vocês já ficarem por dentro. Então, entra nesse site Pixel Editor. Clica aqui Continue with Pixel Editor. Então, ele vai bloquear aqui. Está vendo? O plugin bloqueou. Você clica aqui no Flash para bloquear. Vamos clicar aqui em Gerenciar. Caso acontecer isso, só vir aqui e aperta Perguntar Primeiro. Pronto. Vou fechar. Agora vou atualizar a página e vou tentar de novo. Agora vai aparecer aqui esse pop-up. Eu clico em Permitir. Então, vai abrir aí. É como se fosse um Photoshop online bem fácil. Vou mostrar aqui só o que vocês precisam utilizar. Essa aula vai ser só de preparação do material para a gente subir a nossa primeira campanha de anúncios. Na próxima aula, a gente vai subir a nossa primeira campanha. Então, eu vou abrir aqui aquela imagem. A gente acabou de baixar. Então, está aqui a imagem. E agora eu vou pegar outra imagem para colocar aqui na lateral esquerda para a gente ver uma imagem que gere curiosidade e que desperte a atenção também da pessoa ao mesmo tempo. Então, olha só, pessoal. Eu achei uma imagem aqui. Então, pesquisem aí. Usem a criatividade de vocês. Eu vou testar essa imagem aqui. Eu sei que as mulheres se interessam em produtos naturais, em coisas naturais. Elas querem saber do que é, o que se trata. Então, eu vou usar essa imagem aqui. Uma imagem que com certeza vai despertar a curiosidade e o interesse nela. Elas vão ficar querendo saber que folha é essa aqui. Sabe que é pepino, mas vai ficar perguntando que verdura é essa. Então, eu vou colar ela aqui. Então, o que eu fiz? É só abrir a imagem aqui no Photoshop. Aqui dentro você vai apenas... Aperta o CTRL e coloca CTRL A. E aí o CTRL A vai selecionar a imagem toda. Está vendo? E agora você vai dar um CTRL C. Então, eu dei um CTRL C. Olha lá. Está vendo? Copy. Apareceu aqui. Agora eu vou vir aqui e vou dar um CTRL V. Então, a imagem caiu porque a imagem é bem maior do que o normal. Então, você vai vir aqui agora em Edit, Freetance Transform, beleza? Você segura o Shift, a tecla Shift, Shift. E aí você vai descendo aqui até reduzir a imagem. Então, vai só reduzindo. Então, todo mundo trabalha com tráfego. Eu tive questão de ensinar para vocês como utilizar essa ferramenta aqui. Tem outra ferramenta também muito fácil, que é o Canva. Vocês também podem estar utilizando. Quem usa não tem problema. É só para editar a imagem mesmo. E lembre-se que anúncios que performam muito bem são anúncios. São criativos novos. Entende? Então, você tem que estar sempre criando, sempre fazendo criativos novos. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês aqui como que é. Então, pronto. Criei uma nova imagem. Vou utilizar essa imagem. Colocar aqui. Teste Campanha 7Play Academy. Então, vou colocar aqui em PNG o formato para ficar a melhor qualidade. Vou botar em salvar. Salvar aqui em transferências. Então, pronto, pessoal. Já temos o que a gente precisa, que é copy e imagem para subir a nossa primeira campanha. Beleza? Então, agora falta ainda uma coisa, que é uma coisa muito importante, que é justamente o link da nossa campanha. Então, a gente precisa ter o link, correto? Então, vamos entrar agora dentro da Monetize. Então, já contando que vocês já estão afiliados. Vocês já se afiliaram ao Pano Bela, seguindo o primeiro passo que eu mostrei nessa aula. Eu criei uma nova conta aqui do zero para mostrar para vocês. Então, vamos ver aqui em meus produtos. E vamos ver aqui o Pano Bela, que é um produto que a gente lançou agora, recentemente. E já estou gravando essa aula. Beleza? Então, aqui é o Pano Bela 2.0. Então, esse é o produto. Eu acabei de aprovar a filiação. Beleza? Vamos clicar aqui, então. Então, abrimos aqui o Pano Bela. Agora, onde que a gente vai clicar? A gente vai clicar aqui em Campanhas. Beleza? Então, já vamos clicar aqui em Campanhas. Beleza? Lembrando que a gente já criou o nosso Pixel. Então, a outra coisa que a gente precisa é pegar o código do Pixel lá no perfil que a gente criou. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o código do Pixel. Então, entramos aqui na MM do perfil que a gente vai subir a nossa primeira campanha. E vamos vir aqui e vamos copiar o código do Pixel aí que a gente vai utilizar para subir essa campanha. Beleza? Então, o Pixel do Pano Bela já está criado. Quem não criou ainda, é só voltar na aula aí que eu crio. Beleza? Então, já temos Copy, já temos imagem nova, né? Imagem nova que eu criei, que é isso que vocês têm que fazer. E agora já temos o código do Pixel. Então, vamos clicar aqui em Cadastrar Campanha. Que a única coisa que falta agora para a gente subir, o único pré-requisito que falta é o quê? É a gente ter um link, certo? Então, a gente precisa de um link para estar subindo a nossa campanha. Então, para a gente criar o link, a gente vai criar aqui um link com a estrutura do produtor, através dessa aba Campanhas. Então, você vai clicar aqui em Campanhas. O nome da campanha vai ser... Coloca aí. Vamos colocar Campanha... Campanha 1, Plano Bela. Vamos colocar aqui qualquer nome. Campanha 1, Plano Bela. Beleza? Aí, para dar sorte, eu coloco assim. Então, coloco assim, ó. Deus, eu vou pôr um ano. Aí, aqui, a segunda opção é URL Destino. Então, vamos selecionar a nossa URL Destino. E aí, a nossa URL aqui vai ser essa aqui, ó. Quiz Oficial Teste Emagrecimento. Então, a gente criou um quiz justamente para você estar utilizando a nossa estrutura de produtor para subir a sua primeira campanha aí do Plano Bela e estar funcionando muito bem. Beleza? Então, seleciona essa opção. Agora, aqui em Pixel de Conversão, isso aqui é o pixel que a gente acabou de criar. Então, a gente tem que colocar ele aqui para o Facebook conseguir coletar os dados, como eu expliquei para vocês na aula de pixel. O pixel, ele serve, ele é a inteligência das nossas campanhas e ele coleta, ele é ativado e ele fica coletando os dados e otimizando as nossas campanhas e o nosso público cada vez mais. Então, vamos clicar aqui. Agora, a gente vai clicar em Facebook Novo. Então, é o pixel do Facebook Novo. Executar no boleto. Você pode deixar essa opção de executar no boleto ativada, mas eu não recomendo deixar. Por quê? Porque quando a gente deixa executar no boleto, acaba que a gente tem muita, a gente tem mais, o número de conversão de boletos maior, a gente acaba tendo mais vendas nos boletos do que vendas no cartão. Porque o pixel, ele começa a ganhar inteligência para buscar pessoas que costumam fazer compra no boleto. Então, tem muita gente que faz compra no boleto normal e não paga. Então, assim, você pode deixar não, mas no começo, na sua primeira campanha, você pode deixar sim, só para você ver, para você sentir como que vai ser a sua primeira campanha e os seus primeiros resultados. E para você identificar e fazer seu pixel movimentar de uma forma mais rápida ali logo no início, beleza? Mas depois das suas primeiras campanhas, você já ter coletado dados suficiente, já ter otimizado ali um pouco, movimentado um pouco o pixel, eu recomendo que você coloque não. Beleza? Coloca não para você não ter tanto boleto assim e pouca venda no cartão. Então, eu coloquei o código do pixel aqui, aquele que eu copiei lá no gerenciador de anúncios agora, então agora vai executar no checkout e eu vou colocar sim. Então, pronto. Essa é a configuração aqui que você tem que fazer, bem simples e rápida. Agora, vamos clicar em salvar campanha. Então, agora a gente vai utilizar o link da estrutura do produtor, como eu falei para vocês. Então, é exatamente esse link aqui, ó. É um link que está passando no Facebook e a gente está conseguindo trabalhar, que é o Make Page, eu vou até abrir ele aqui para vocês verem como que é. Então, ó, ele faz um, ele tem um pré-redirecionamento antes de ir para a página mesmo. Então, graças a isso aqui, a gente está conseguindo rodar no Facebook tranquilamente com esse link. Então, clica em continuar e aí a pessoa vai iniciar o quiz aí, ela vai começar a fazer o quiz, ó. Ela vai responder o quiz, que é uma estratégia que a gente está utilizando, depois ela vai para a página de vendas. Beleza? Então, salva esse link aqui, as copies já estão lá. Então, era só isso, é esse, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. É só a preparação e como a gente vai subir a nossa primeira campanha de conversão com o material do produtor, beleza? Então, já temos tudo o que a gente precisa, todos os pré-requisitos que a gente precisa para subir a nossa campanha lá dentro do gerenciador de anúncios. Então, era só isso mesmo. Agora, a gente, na próxima aula, a gente vai subir de vez a nossa primeira campanha aí dentro do Facebook. Beleza? Então, bora juntos e até a próxima aula.